A Avenida Getúlio Vargas se transformou em um ponto de encontro de vários motociclistas de toda a região para participar da nona moto Romaria em Pau dos Ferros. A moto Romaria é um evento muito importante da festa porque ela extrapola o território da paróquia de Pau dos Ferros e sai visitando as diversas cidades que também tem Nossa Senhora da Conceição como padroeira, como Porto Alegre, Martins, Alexandria e aí passa nas outras cidades que estão neste percurso também. E o interessante é que essa moto Romaria leva o convite para a festa de Nossa Senhora da Conceição, mas principalmente para os motoqueiros. É um momento de turismo e de turismo religioso, momento de fé, momento de louvar a Deus também. Claro que é um momento de resistência também, pois o dia todo, de moto, no sol, é realmente um evento que exige decisão, coragem realmente de passar o dia todo e principalmente devoção e fé, anunciando a festa da Nossa Padroeira nas diversas cidades. Eu sou muito devoto e pela devoção e o prazer de estar aqui nessa caminhada, para mim eu me sinto muito bem, graças a Deus. Esse é o segundo ano que eu participo e se Deus e Nossa Senhora abençoar, não perderei mais nenhum, se Deus quiser. É muito prazer em estar aqui com o pessoal na moto Romaria. Sexto ano que a gente está refazendo, fiz uma promessa e foi valida, e assim até para o resto da vida, se Deus quiser. Pronto, olha, estamos aqui, daqui a pouquinho, todo esse pessoal que se encontra aqui vai sair encaminhada pelas principais cidades aqui, passando, saindo de Pau do Sul, passando por Francisco Dantas, Porto Alegre, Martins, aí vai Antônio Martins, Alexandria retorna, é o dia inteiro que eles estão aqui. E muitos vão ter uma situação especial, né? É o caso do nosso amigo Tico. Tico, há um motivo especial para você estar aqui na Nona Moto Romaria? Ah, há um motivo especial, porque eu sou católico e gosto, acho bom, já está com oito anos, né, que participo, e vou com o devorço, porque gosto, né, e tenho fé em Deus, assim, em Nossa Senhora, e é um percurso bom, assim, e tal. E a gente vai com fé, né? Fé e confiando em Deus tudo dá certo, beleza. Olha, são mais, segundo a organização, mais de 700 pessoas que fizeram a inscrição, mas isso vai muito, vai chegando nas cidades, as pessoas vão entrando também. Aqui também uma devota de Maria. Devoção? Sim, sim, bom dia, tudo bem? Devoção e peregrinação. Uma maneira da gente aliviar a alma, aliviar os pensamentos, pedir mais proteção à Nossa Senhora da Conceição, pedir mais fé também, uma maneira da gente elevar a nossa fé, fortalecer a nossa esfera, e é muito bom, é meu terceiro ano, e eu sempre vou para a caminhada, a caminhada já é oito, graças a Deus e esse ano também vamos, com fé em Nossa Senhora da Conceição. Então, muita fé, muita devoção. Sim, 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 enquanto vida tiver, estarei vindo, se Deus quiser. O percurso é longo, é de 13 cidades a percorrer e 205 quilômetros. Nosso coração, nesse dia de alegria, Ó Maria, Mãe da Conceição, Padroeira, de pau dos ferros, Te oferecemos nosso coração, Nesse dia de alegria, Ó Maria, Mãe da Conceição, Há mais de dois séculos passados, Teu vulto sagrado, Aqui encontrou Muito bem, olha, TV Terra do Sal, já aqui em Martins, foi muito bem recebido, o pessoal chegou, você já pode acompanhar nas imagens aí, e nós estamos aqui com ela, a irmã, né, Rita, que veio receber, tendo em vista que aqui é também Nossa Senhora da Conceição. Vamos falar desse sentimento, dessa alegria de receber esse pessoal, Não só de pau dos ferros, não só de pau dos ferros, Claro, mas também de toda a região que veio acompanhar a Nona Mota Romaria. Pronto, então nós temos a alegria aqui, né, A paróquia de Martins, que nós temos como Padroeira Nossa Senhora da Conceição, Nós temos a alegria de acolher todos vocês, essa Romaria bonita, Essa expressão de fé do povo de Deus, Nós que acolhemos Maria, a nossa mãe, E aqui também na Casa de Maria, né, Vocês se sintam bem acolhido, Que Maria possa acompanhar vocês em todo esse percurso. Me sinto muito feliz em saber que nossa cidade está recebendo Uma grande quantidade de católicos vindos da cidade de pau dos ferros, Incentivando cada vez mais a nossa religião, Principalmente porque aqui em Martins também, Nós somos devotos de Nossa Senhora da Conceição. Então hoje é um dia de festa. Hoje é um dia de festa, Tanto para vocês que estão chegando, Como para nós que estamos recepcionando vocês. Encontrei aqui duas pessoas maravilhosas, Aqui na cidade de Martins, Dois religiosos, Coordenadores gerais também da festa lá de pau dos ferros, Estão aqui comigo, Genilson e Ana. Tudo bem? Vamos falar dessa emoção, primeiro com Genilson. Genilson, a emoção de estar aqui participando dessa festa. Muito, muito grande. Realmente é uma grande emoção. Porque a gente vê nesse mundo que a gente vive hoje, Cheio de violência, Tantas coisas ruins. E vê que tantas pessoas a gente se preocupa com a religiosidade, Com a questão da fé. Muitas pessoas têm essa preocupação. E para nós é um motivo de alegria, De satisfação de ver isso. Tanta gente com essa preocupação de ver a festa se propagar cada vez mais. Então até hoje a festa está ótima lá. Exatamente, graças a Deus. Sem nenhum imprevisto, Nada que venha a desabonar, Todo o sentido da festa, O sentido de evangelizar, De aumentar a fé da gente. Graças a Deus, tudo muito bem. Muito bem, muito obrigado. Rita, vamos falar do sentimento. Como é que está o seu coração agora nesse momento? Muito emocionado. Muito bonita a festa. E essa moto romaria muito bem, Também a outra amizade, Tudo muito bonito. Então tudo foi maravilhoso aqui. Graças a Deus. Até aqui a cidade de Martins. Tudo faz, graças a Deus. E com uma chegada emocionante, À noite, Numa demonstração de fé À Nossa Senhora.